Meu nome é Keliane, sou supervisora de AUT-ME. Sou Judith, tenho dois selos livres, sou copeira. Meu nome é Francinelli, trabalho na empresa NatalSem, como auxiliar de lavanderia. Sou mãe, tenho dois filhos, sou casada, tenho um filho de 14 e uma moça de 11 anos. A mulher para mim é sinônimo de fortaleza, ao mesmo tempo que ela é forte, ela é sutil, ela é sensível. E é um papel muito forte que Deus atribuiu a nós. Ser mulher é muito gratificante, mas também muito pesado por ter muitas responsabilidades ao nosso ao redor. Por trabalhar fora e também ter outras funções em casa. A gente trabalha, por exemplo, 12 horas aqui, mas nós temos 34 em casa. Então a gente trabalha direto. A área de Maria das Dores, sou técnica de enfermagem aqui na instituição. Tenho 48 anos, completei agora no dia 26 de dezembro. Sou solteira, mas tenho uma filha que vai fazer 30 anos. Meu nome é Maria José Pontes Horácio Lima, tenho quatro filhos, tenho o meu esposo que tomou conta. Trabalho no hospital, gosto do que eu faço, que é da higienização. Acho muito bom e só gosto de fazer as coisas bem feitas. Marta Gomes, eu sou técnica de enfermagem, dona de casa, mãe. Bom, para mim, ser mulher representa força, determinação, garra e muito amor. Porque para a gente ser mulher, mulher realmente e de verdade, a gente precisa de muito amor. Meu nome é Monainha, tenho dois filhos, trabalho, sou casada e sou mulher. Significa muito, significa ser tudo. Maravilhoso. Forte, batalhadora, guerreira, trabalho, filho de casa dos meus filhos, me dedico muito. Para mim, ser mulher é importantíssimo. Eu sou Creuza, técnica de enfermagem, adoro ser mulher. Tenho uma filha com 23 anos e considero mulher uma guerreira, que além de trabalhar em casa, ainda trabalha fora. Significa força, luta, prioridades, confiança, tolerância. A gente passou a conquistar coisas que até então, 20 anos atrás, a gente não conquistaria. Mulher é uma criatura virtuosa. Porque para mim não existe inferioridade, só porque é mulher. Não. Para mim, a gente está sempre capaz. A mulher tem que estar onde ela quiser, em primeiro lugar, né? Onde ela quiser, onde ela tiver a atitude de ir, levantar a cabeça, seguir em frente e correr atrás dos seus objetivos. Porque nada é fácil mesmo. Um ser tão especial. Ao mesmo tempo que somos mulheres, somos mães, somos filhas, somos profissionais. E é isso, né? A vida exige muito da gente. E a mulher, ela desempenha com sucesso o papel que Deus nos atribuiu. É, para poder da sua casa, para poder dos seus filhos, do seu esposo, ter tempo para trabalhar e dar o melhor. Eu acredito que a mulher, ela tem sim que ter mais espaço na sociedade, né? Apesar do preconceito, aos pouquinhos nós temos conseguido o nosso espaço. E pouco a pouco a gente chega lá. A gente nunca, nunca, nenhuma de nós desiste dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Que nós conseguimos realizá-los. É só querer, levantar a cabeça, querer e ser feliz na função que a gente faz. Sendo feliz na função que a gente faz, a gente é capaz de tudo. Porque eu gosto do que eu faço. Porque se eu não gostar, não sai direito, na verdade. Mãe, amiga, companheira, acima de tudo, se perseverando. Ser mulher é especial. Ser mulher é ser uma luz amada. Para a minha guerreira, minha mãe, que sempre é um motivo de orgulho, muito de orgulho por ser filha dela. E por ser mãe e pai, porque às vezes também a gente tem que ser mãe e pai dos nossos filhos. A minha mensagem é que as mulheres continuem sendo fortes, determinadas. E continuem batalhando para que a gente tenha um Brasil melhor para as mulheres. Encarar e enfrentar todos os obstáculos, tudo o que vier. Ser mulher é passar por cima de tudo. Feliz dia das mulheres para todo mundo. Feliz dia das mulheres para todas. Feliz dia das mulheres para todas.